E filho da puta, não é só de covarde, se não tá gostando, a porta de saída é ali, vá puta com o marido. Eu tenho 76 anos, eu tenho 76 anos, sou um homem de respeito, toda a vida respeitei vocês, toda a vida respeitei vocês. Vai tomar no cu, vai tomar no cu, covarde, fila da puta.